No Equador, o Conselho Nacional Eleitoral fez uma simulação da consulta popular e referendo sobre a reforma de vários artigos da Constituição do país. Durante este fim de semana, 52 centros de votação foram ativados para testar todo o processo de informação de dados. O Instituto de Pesquisa Privado, Sedatos, aponta a vitória do sim com 61,7% contra 38,3% para o não. A votação acontece no dia 7 de maio.